O jantar de boas-vindas do Fórum de Investimentos Brasil 2017 reuniu empresários e executivos de multinacionais, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, oito ministros, o prefeito e o governador de São Paulo. O presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de se manter a agenda de reformas. Nós não deixaremos de triar o caminho que pré-traçamos. Os senhores sabem que há um ano nós começamos uma travessia. O presidente Cafarelli. E nós já avançamos muito. Nós estamos fazendo o que não se fazia neste país, meus senhores e minhas senhoras, há mais de 20 anos. O presidente Temer lembrou a importância do setor privado no desenvolvimento do país, o que explica a determinação do governo em aprimorar o ambiente de negócios, uma prerrogativa constitucional, segundo o presidente. A Constituição brasileira, quando trata da estruturação do Estado, estabelece o prestigiamento da iniciativa privada, na convicção mais plena que teve o constituinte brasileiro de 87 e 88, de que o poder público só consegue produzir adequadamente se tiver uma boa parceria com a iniciativa privada. Como é que nós podemos combater o desemprego se não incentivarmos a indústria, o comércio, o setor de serviços, o agronegócio? Temer encerrou o discurso com uma mensagem de otimismo. O Brasil está de volta, a inflação está sob controle, nós criamos condições para a redução responsável dos juros, a economia voltou a crescer, o emprego começa a recuperar-se. E deixamos para trás, meus senhores e minhas senhoras, a maior recessão da história brasileira. Nós sabemos, e todos sabemos aqui, não vamos ignorar este fato, e os desafios ainda são muitos, mas nós não tenhamos dúvida. O Brasil é muito maior do que todos esses desafios circunstanciais, acidentais, que ocorrem nos últimos tempos.